Crayon, livro 4, As Parábolas de Crayon, parte 16, Vidas Passadas, Medos Presentes, Introdução do Escritor Este é um conjunto de quatro histórias baseadas em quatro medos habituais. É diferente de qualquer outro grupo de histórias ou parábolas deste livro. Houve um momento em que Crayon se sentou em frente de uma multidão no passeio marítimo de Delmar, na Califórnia. Entre esta multidão, havia quatro indivíduos, aos quais Crayon honrou, descrevendo uma situação ou experiência de uma vida passada, num dos casos, até a própria morte da pessoa, numa vida anterior. A razão disto era oferecer um exemplo de como a energia de vidas passadas contribui para o karma desta vida e nos ajuda a dar forma às nossas lições atuais. As histórias são verdadeiras e tratam-se de pessoas reais que estavam ali naquela tarde. Antes das histórias, Crayon dá-nos um breve resumo acerca de como transportamos o karma e por que ele existe. Através de tudo isto, Crayon leva-nos a ver a incrível vitória alcançada através da realização da compreensão da nossa lição de vida, porque este é o segredo para atravessar rapidamente estas lições e viver muito mais em paz. Alguns sentam-se diante de Crayon e dizem Fala-nos do medo, da fé e da tristeza. Fala-nos da integridade. Estas coisas podem medir-se? Estas coisas têm energia? A resposta é sim. Vêem-nas diariamente e todas elas lhes pertencem num grau apropriado que vocês mesmos designaram quando não estavam aqui. O vosso karma é a vossa lição de vida e carregam-no mediante um sinal magnético nas hélices escondidas do vosso DNA. Fantasia, dizem, a fantasia de hoje se converterá na ciência do amanhã. E então, quem sabe, talvez olhem para trás para estes textos e encontrem uma sabedoria escondida. Alguns perguntam, queres dizer que um aspecto espiritual transporta-se num pacote biológico? Sim, e digo-lhes que o vosso karma, que é um atributo espiritual, está diretamente relacionado com a vossa biologia. O medo cria mudanças químicas, faz com que o coração bata mais rapidamente e que as palmas das mãos suem. A razão que se esconde atrás desses sentimentos aparentemente ilógicos, encontra-se no conjunto de instruções das vossas vidas passadas. O vosso DNA contém muitos conjuntos de instruções de natureza magnética. Quando forem capazes de avançar mais no descobrimento destas coisas básicas, esta mesma informação parecer-lhes-á menos caprichosa e muito mais real. Toda esta informação e o uso prático da mesma encontra-se literalmente aos vossos pés. Antes de chegarem aqui, tomaram decisões para avançarem através de experiências que criaram lições que experimentariam aqui. Na vossa vida atual, recebem oportunidades para passar por experiências que anularão as lições e os graduarão nelas. Isto que chamam karma é a resolução do karma. É a soma pré-estabelecida de todos os medos e de muitos dos atributos da vossa vida. Por isso, gostaríamos de vos falar de quatro dos medos mais comuns e de como ultrapassá-los. Apresento-me diante de vós em amor para lhes dar esta informação. Vamos fazê-lo de um modo único e interessante, porque desejo exemplificar os quatro medos, levando-os a fazer quatro pequenas viagens. Viagens que representam as vidas passadas de quatro dos que estão sentados nesta sala. Não apontarei nenhum deles. Se sentirem alguma relação com a vossa vida passada, sintam-se honrados por terem sido selecionados, porque Deus os honra muito pelo vosso serviço. Estas serão as vidas passadas mais significativas da sala. Reparem que estes medos que mostramos aqui podem ser causados por um grande número de coisas, mas nenhuma delas tem de ser tão dramática nem tão grave como estas aqui apresentadas. Estas histórias específicas mostram o tipo de humanos que se encontram presentes aqui e pelo que tiveram que passar. Esta é a razão por que Deus os honra tanto, por aceitarem vir aqui aumentar a vibração do planeta. O medo do abandono Esta noite falamos para um dos presentes que tem um verdadeiro medo de ser totalmente abandonado e sem razão, pois não há nada na sua vida atual que possa ter causado tal sentimento. Convido-o a recordar algo, algo que criará tanta emoção como compreensão no seu coração. Você tem nove anos, querida. É uma mulher, como é agora. Acorda e encontra-se sendo uma passageira num pequeno bote com outras quatorze pessoas. Embalada pelo mar calmo, inspira o ar salgado e sente o calor do sol nascente na cara. Porém, esta serenidade dura pouco, porque a sua mente trabalha a grande velocidade para recordar, porque está ali. Pouco a pouco recorda e o seu coração enche-se de dor. A última imagem que recorda é ter sido levada em braços pelos seus pais, em grande velocidade, para a coberta do navio, com um fogo tremendo atrás de si. Eles estão quase no limite das suas forças e você está colada ao peito do seu pai. Pode cheirar o medo no seu hálito. Recorda o som dos gritos e dos lamentos, os gritos de pânico à sua volta. Recorda ter sido lançada no ar, sem que o seu pai tenha parado no varandim da coberta. Cai durante algum tempo no oceano calmo. Depois de tirar a água dos olhos e de se recuperar da diferença de temperatura, o seu instinto leva-a a nadar. E, em pouco tempo, recolhem-na num pequeno bote com os outros. Olha para trás e vê o barco de madeira, agora completamente em chamas, e os seus pais desaparecidos. Salvaram a sua vida, mas era demasiado tarde para salvarem a própria vida. Olha para as outras pessoas que estão no bote, todas elas adultas, e grita-lhes que façam algo. Mas, nas suas caras e olhos, somente se vê um reflexo cintilante, amarelo, pois também eles estão emocionados e horrorizados pelos que estão a ver. Só olham lentamente o grande barco afunda-se no mar, no sol poente, aumentando ainda mais a beleza do sol roxo e amarelo. Ouve-se um forte silvo quando, ironicamente, as águas apagam, o fogo descontrolado. E, então, não resta nada. Bolhas emergentes assinalam o lugar em que uma cômoda vida de amor, esperanças, promessas e carinho chegou ao fim nessa noite. Terminou. Não há lágrimas. Há um momento, uma luz em que você compreende intuitivamente com o seu eu superior de nove anos, que este é o seu contrato, que este é o acordo que fez com os seus pais. Mas a ordem lógica e a adequação espiritual desaparece ao sentir o incrível vazio do abandono do amor. A criança cresceu de repente e, aparentemente, a jovem morreu. Por um momento, sente a tentação de unir-se a eles nas águas do mar báltico. Mas o suicídio não faz parte da natureza infantil. Só chega mais tarde com a intelectualização, com o uso da mente adulta. A sorte está lançada para que este sentimento e esta cena a sigam vida após vida, porque é dramático e é preciso observar e compreender a lição que inclui. E, deste modo, vive a sua vida com os outros que a rodeiam e nenhum deles lhe dará o amor que recebia desses pais especiais. Sente-se como se estivesse num bote cheio de estranhos durante o resto da sua vida. Você sabe quem é, querida, neste grupo, porque o karma que com o que se defronta é o medo do abandono. Não é um medo lógico na sua vida atual, porque aqui não o experimentou, mas teme-o em grande medida. Quando era uma criança nesta vida, foi um problema para os seus pais, porque se pegava a eles e não os queria deixar ir. Agora, inclusive, telefona-lhes duas vezes por dia para ver se estão bem. As relações começam e terminam porque você simplesmente não consegue confiar em que nenhum parceiro permaneça com você e receie a passar por uma desagradável separação. É melhor seguir sozinha do que isso. As chamas do barco incendiado estão sempre no seu DNA, como manchas na madeira. E você vive a sua vida movendo-se para dentro e para fora delas, como se tecesse uma rede à volta de uma fibra venenosa em que não se pode tocar. Queridos, esta noite convidamos-los a passarem através deste karma. Bem, hajam alguns dos que estão nesta sala, incluindo os que estão a ler estas palavras e ouvindo, e cujas vidas estão controladas pelo medo do abandono. Janelas de oportunidade aproximam-se para que corrijam isto, mas, ainda assim, não as aproveitam. Isto significa levar a cabo uma ação que expulsaria o medo, que tocaria a fibra proibida. Por isso, muitas vezes se sentem controlados e não sabem porquê. É assim que funciona o karma. Quando chegam estas situações, convidamos-los a penetrarem diretamente nelas. A ferramenta que agora tem a nova energia é o amor de Deus. Este amor está à vossa volta. Os vossos guias e anjos estão ao vosso lado e seguram-vos na mão. Estejam vocês na parte mais inóspita do planeta ou na mais populosa. Sintam o amor à vossa volta. Peçam-no. Cruzem este ponto doloroso e sintam como o amor se derrama sobre vós e permitam que o medo do abandono saia do vosso programa. Sintam como o código magnético se dissipa à medida que se libertam deste fantasma e saibam que uma energia vos protege e que nunca, mas nunca, os abandonará. os vossos esforços são recompensados com o êxito por ser esta a lição. Passá-la aumentará a vossa vibração e a de todo o planeta. O medo da confrontação. Entre vós também há um que teme todo tipo de confrontações. o que se segue explicará por quê. Numa vida passada você tem 32 anos e é um homem, mas presentemente é uma mulher que está presente neste grupo. Nessa vida passada está sentado incômodo com outros no frio da noite esperando levantar-se e chegar à linha de batalha. Quando se move a sua armadura é incômoda porque nunca a tinha transportado antes. O capacete é estranho e o seu tamanho é desajustado ao tamanho da sua cabeça. O escudo é pesado e a espada nunca se tinha dado conta de como pesava uma espada de batalha. Pedem-lhe que se põe em pé mas quase não consegue por causa do peso. Encontra-se na batalha num último e desesperado esforço para salvar o seu país. Está a ser invadido pelos bárbaros, os conquistadores, aqueles que se apoderaram da terra e de tudo o que era seu. O pequeno exército do seu país foi vencido há já algumas semanas. Agora os seus líderes pedem-lhe num último esforço que enfrentem o inimigo que avança na vossa direção. Somente há três dias os enviados do governo vieram e mobilizaram-no na sua própria propriedade. Porque você é um camponês por natureza que compreende os animais e as plantas. Agora encontra-se junto dos outros camponeses vestidos para a batalha porque todos trabalharam com cabras cordeiros e gado. Está em pé com a pesada espada na mão e dá-se conta que não a sabe manejar que não tem o mais pequeno conhecimento do guerreiro que está prestes a enfrentar. Tem medo. O seu corpo e o seu cérebro gritam. Corre para outro lado. Mas sente um amor profundo pela sua terra e pelo seu país e fica à espera. Chegou a hora. O sol levanta-se e os ruídos do inimigo chegam pelos campos com os sons da manhã. Olha por cima das trincheiras e vê as suas linhas avançando na sua direção, vibrando com a maquinaria de guerra. Soa o sinal que lhe indica que deve levantar-se e avançar. Olha para o homem que está ao seu lado, um homem que foi seu vizinho durante anos, um que conseguia belas colheitas, algo que você comprovou muitas vezes nas festas com a sua maravilhosa família, e vê o medo e a dor nos seus olhos. Ele evita o seu olhar, mas você vê as suas lágrimas. Ambos levantam simultaneamente as pesadas armas. A armadura carrega todo o vosso peso ao levantarem-se e ao avançarem em direção aos guerreiros que estão no vosso caminho. Não tem qualquer pensamento de dúvida, qualquer intenção de dizer não a vossa terra. Seja como for, o inimigo acabará por destruir a sua propriedade, pelo que mais vale morrer agora na batalha. O cheiro do medo está no ar, querido, enquanto avança em direção à frente ruidosa e sabe que a morte é iminente. Não há retorno. Não olha para os rostos dos que estão junto de si, esses vizinhos que conheceu e amou, aqueles cujos filhos conhece pelo nome, porque sabe que verá o medo que sentem e deseja concedê-les dignidade nos seus últimos momentos. à medida que se aproximam do inimigo, os guerreiros avançam mais rapidamente, está ansioso por conhecê-los, de certo modo, eles sabem que tem a vitória assegurada, rapidamente chegam até si, vê a cara daquele que irá enfrentar, ele ora para você e avalia-o. Sabe que você é um camponês e sorri, revelando uma boca sem dentes. Tudo parece passar-se em câmera lenta e você questiona-se se ele terá ajudado um cabrito a nascer, se terá guardado um rebanho ou feito uma sementeira, terá tido uma família ou quem sabe cuidado de um animal doente? Ele levanta um machado acima da cabeça e você instintivamente ergue o escudo para parar o golpe, mas com a outra mão ele afunda a espada por debaixo do seu escudo, profundamente na sua carne. Ele enganou-o com este movimento básico de guerreiro. Você, com uma pungente dor nas entranhas, sente como as suas pernas fraquejam. É rápido e eficaz. Ele derruba-o com o escudo e deixa sair um grito de vitória. Você sente a saliva dele na sua cara quando ele fala numa língua incompreensível e avança em direção à próxima vítima. Estendido na lama, você sente o familiar mau cheiro enquanto ouve o grande grupo dirigindo-se à sua quinta. Preparada, a sua família está a salvo num esconderijo e os seus animais foram soltos. De certo modo, sente-se cheio de paz. Acabou-se. Fez o que pôde e agora tudo depende dos outros. Adeus, querida família. Ouve-se a gritar com uma voz como se não fosse a sua. Vê-los ei no tempo de Deus. Acabou-se. sabe de forma intuitiva que vai voltar para casa. Sente o calor do seu fluido de vida saindo e entranhando-se na terra, essa terra que ama e tantas vezes cultivou. A dor é rápida e então chega à escuridão. Queridos amigos que estão nesta sala, permitam que vos diga que é por isto que Deus vos ama tanto, porque são os acontecimentos deste tipo que criam as vossas lições e estas são as lições que aumentam a vibração do planeta. Estranham, pois, que nos sentemos aos vossos pés respeitosamente por terem escolhido fazer este trabalho, este grande acontecimento de há muito tempo passado falam-lhes hoje muitas vidas depois do vosso medo do confronto. Também lhes fala das vossas dúvidas de apoiarem qualquer ação do vosso governo, porque a última vez isso significou a morte. Por favor, apercebam-se de que não tem de ter vivido necessariamente uma batalha como um titã desdentado para recearem o confronto. mas de novo esta noite usamos como exemplo o caso mais dramático para que todos possam apreciar quem se sinta ao vosso lado. Convidamos todos os que desejam atravessar este medo kármico de confrontação que coloquem a armadura de Deus. Da próxima vez que a confrontação se apresente criando medo no vosso corpo e fazendo com que o coração bata mais rapidamente ou alterando a química para provocar ansiedade avancem diretamente para ele sintam-se cobertos pelo manto de Deus esta nova armadura do espírito de Deus é muito diferente agora porque as regras mudaram nesta nova era esta é a era da cocriação com Deus uma era em que o vosso poder é absoluto se a sua intenção for pura este é o manto do amor e a espada da verdade e nada pode opor-se a isto na nova energia aqueles que se encontrarem do outro lado da vossa confrontação estarão completamente conscientes da vossa transformação kármica enquanto vocês avançam para o acontecimento e assim eles também mudarão estejam vigilantes certifiquem-se de como as vossas reações não são as mesmas quando colocam a armadura do espírito e empunham a espada da verdade porque as vossas ações enviarão amor para o indivíduo que estão a confrontar e algo mais se passará do que a confrontação mútua a batalha irá resolver-se sem ferir o guerreiro porque transformará vocês e aquele com quem estão a confrontar-se não importa que tipo de confrontação se trata avancem assim com confiança e amor a vossa confrontação já não é uma batalha na qual sempre há um perdedor e um ganhador mas sim uma confrontação que traz soluções para ambos o manto de deus contém a armadura da sabedoria o escudo do conhecimento e a espada da verdade avancem assim para ele com paz e um semblante de segurança quando fizerem isto o vosso laço cármico romper-se-á e nunca mais voltarão a sentir medo deste atributo o medo de ser indigno quase todos vocês tiveram uma vida parecida com a atual venham comigo por um instante a essa vida se pedíssemos que olhassem para os pés veriam na tênue luz do caminho que usam sandálias sandálias feitas por vocês mesmos alguns não podem ver os pés porque os estômagos são muito grandes devido a gordura resultante de comer o pão que fazem no mosteiro consta que o jejum foi inventado pelos altos sacerdotes para evitar que os monges rebentassem vocês podem ser juízes deles todos já viveram vidas ao serviço de deus podemos dizer isto porque se trata de um ponto comum aos que se encontram neste grupo diante de mim em busca de iluminação seriamente sentados durante uma hora para ouvir as minhas histórias espirituais histórias que falam de quem vocês são e exemplificam as vidas que levaram mas como verão há algo interessante sobre esta vida passada porque o propósito de servir a deus estava de cabeça para baixo alguns reduziram-se a si mesmos neste serviço em mais de uma vida humilharam-se como ovelhas diante da sua doutrina porque sentiam ser esse o seu propósito e porque eles disseram ser necessário e assim era pedido por deus nada mais longe da verdade queridos vocês vieram a esta vida como seres iluminados por muitas cores que mostram a vossa grandeza que mostram o quanto são importantes na ordem das coisas já dissemos isto e por isso vos lavamos os pés portanto não serve a vossa magnificência terem passado vidas humilhando-se em lugares obscuros sendo escribas perante uma divindade porque aconteceu isto como poderia ser posta num contrato a vossa chegada aqui como humanos honrados com a imagem de deus e envolvidos numa lição kármica permitam que vos dê uma pista de como foi possível de como essa maravilhosa mensagem de honra humana e de poder do grande mestre de amor da nova era conseguiu retorcer-se tanto pensem no seguinte durante centenas de anos os vossos líderes espirituais foram também os vossos governantes ocupavam os mesmos lugares e aprovavam leis políticas e espirituais ora o que fazem normalmente os homens para deter o controle gostaria que respondessem a esta pergunta porque a resposta mostrará porque os governantes nunca devem ser sacerdotes esta adoração invertida ainda prevalece presentemente embora a religião já não esteja ligada a liderança política escutem o que os dirigentes vos dizem hoje em dia acaso soa realmente como uma verdadeira mensagem de poder humano como senso a intenção do mestre do amor os líderes religiosos modernos também vos dirão que vocês não são nada que nasceram num mundo em que não podem ganhar um mundo em que de certo modo fizeram algo horrível do qual se deveriam envergonhar dizem que devem depositar a vossa confiança e a vossa abundância numa doutrina para poderem ser alguém esta mensagem meus queridos não confirma a vossa magnificência esta mensagem não é uma informação exata porque vocês são verdadeiramente especiais quando nascem aqui assim que karma se produz durante vidas servindo num mosteiro produz medo e ansiedade frente a uma autoridade cria o sentimento de serem indignos ao sentirem que não podem fazer nada de bom sentem que só os mais elevados espiritualmente podem fazer algo quando passam várias vidas a ouvir que não são nada e que são cordeiros é inevitável que empreendam a constante procura do pastor nunca chegando a sentir que são dignos de serem o próprio pastor a maioria dos líderes religiosos dizem-vos quem é o pastor e a maior parte deles não está de acordo com as outras versões e assim vos controlam dizendo-vos o que não devem fazer eles impedem a vossa iluminação isto é errado é um medo básico causado por éons de tempo interpretando erradamente quem são os humanos o próprio mestre vos diz que vocês são pastores em aprendizagem e que são iguais voltem a ler as suas palavras este karma mantém-vos afastados da vossa grandeza evita que aproveitem as oportunidades por não se sentirem dignos de êxito por vezes sentem que não podem fazer certas coisas e que não podem ter abundância enquanto permanecem neste planeta reclamem o vosso poder Deus é o vosso sócio nesta nova era o vosso propósito deve ser comunicar e discernir não proclamar e adorar evitando fazer o trabalho o nosso conselho é tirem o espelho do espírito de Deus e olhem-se nele vejam quem são vejam as vossas brilhantes cores vejam a vossa honra revejam-se nela são verdadeiramente dignos e o amor e as instruções de Deus vos apoiarão Deus não deseja controlar-vos medo da iluminação e do compromisso passaram mais de quatro mil anos você querida é uma mulher e encontra-se numa maravilhosa procissão o desfile começou no palácio e depois de várias horas de percurso por ruas estreitas encontra-se finalmente no seu destino atiram-lhe flores e toda gente lhe grita em louvor está vestida com um longo e ligeiro vestido branco adornado com fino ouro trazido de minas a centenas de quilômetros dali outras mulheres caminham ao seu lado semelhantes no seu esplendor embora a multidão lhe demonstre admiração você não sorri o protocolo está estabelecido e há que seguir as regras cerimoniais a procissão avança seguindo o rufar dos tambores tocados pelos músicos que seguem atrás de você um grande objeto transportado a sua frente lidera a marcha é pesado e é necessário muita gente para o levar o ar do deserto é sufocante e como é normal a esta hora do dia sopra um vento quente não lhe interessa a energia que gasta com isto porque o seu amanhã lhe é indiferente avança cansada mas alerta sente-se honrada porque é uma dirigente espiritual entre as mulheres você e as suas assistentes estão prestes a ser honradas acima de tudo e a receber recompensas muito antes do que qualquer um dos outros que as rodeiam lentamente o desfile avança até a área designada onde se detém os tambores continuam monótonos e os músicos vão até um ponto elevado sempre tocando e subindo os degraus no seu devido tempo finalmente fazem meia volta desde a sua posição elevada viram-se para vocês e param não se ouve nem se sente nada exceto o vento faz muito calor estiveram a ensaiar vários dias banhos olhos e muito trabalho de preparação por parte dos criados do rei fizeram de si uma obra de arte a sua cara nunca antes teve este aspecto o seu corpo tem numerosos adornos ouro e pedras preciosas enobrecem o seu pescoço e braços o peso de tudo isso está a começar a cansá-la depois das muitas horas de caminho a pé desde o palácio mas o seu orgulho não permite que ninguém se aperceba disso agora está serena na entrada do túmulo do faraó sabe o que vai acontecer a seguir há silêncio enquanto os músicos começam a canção da ascensão um ritmo perseverante convida a andar lentamente você e os outros avançam atrás do sarcófago com passos ensaiados enquanto descem a longa rampa que leva ao interior da pirâmide lançam-se mais flores há incenso por todo lado e você desce lentamente a rampa até a entrada para o interior enquanto o grupo avança pelo declive as paredes da rampa oferecem um pouco de sombra e de frescura pela primeira vez em muitas horas de repente está dentro da pirâmide está bastante fresco há umidade e um pouco de água lentamente deixa de ouvir o som da multidão que se encontra no exterior avançando pelo túnel forma-se uma fila indiana outro movimento ensaiado agora há tochas a iluminar o caminho e o que ainda se ouve do exterior é o bater surdo dos tambores sente-se tomada pela reverência e os sacerdotes guiam o caminho até a sala final onde se entra no ritual cerimonial da vida eterna aí espera nunca tinha estado na pirâmide nunca lhe o permitiram todos os ensaios foram feitos no palácio numa sala quase idêntica e agora sabe por quê o sarcófago dourado é colocado na grande câmara de pedra e a cobertura é baixada os mecânicos do faraó tiram as cordas e os apoios da cobertura de pedra e desaparecem rapidamente por onde entraram quase correndo na sua ânsia de sair o sacerdote dá o sinal e você toma a sua posição na sala com o nicho de pedra outro sinal e senta-se sentar-se é agradável mas senta-se sem sorrir os sacerdotes também se sentam e permanecem em silêncio tudo continua em silêncio então ouve um som um som que raros terão ouvido e que ninguém sobreviveu para descrever é um som que você sabe ser o último que ouve enquanto humana espera o além e as barcas estão preparadas não longe de você foram anos de preparação e mesmo assim algo está a surgir dentro de si o medo os outros sentem-no mas agora irá morrer isto é real o som prossegue durante bastante tempo ecos distantes e próximos de tetos descendo de portas fechando-se pedra depois de pedra a descer movidas por sistemas hidráulicos que só funcionam num sentido uma vez esvaziada a areia as pedras descem e já não há maneira de as levantar os ladrões não poderão entrar no túmulo os mecânicos do faraó no exterior começam o seu trabalho de disfarçar os túneis e de construir outros que enganem quem quiser roubar a preciosa câmara do seu rei você sabe que antes que os trabalhadores acabem de fechar o túmulo estará morta as tochas apagam-se lentamente e você tem consciência de que em breve estará na mais completa escuridão esta é a última luz que verá o ar começa a estar viciado nunca tinha sentido medo de estar em espaços fechados mas este é diferente este é o seu túmulo continua sentada mas está a tremer ouve gemidos e soluços a sua volta e dá-se conta que não está só no seu horror e medo era bom fazer parte do ambiente espiritual do faraó mas realmente não esperava que este dia chegaria pensou que o faraó seria muito mais velho quando morresse a sua morte porém chegou muito rapidamente sabia que aquelas que a rodeavam você incluída iriam para o túmulo com ele mas era tudo uma fantasia algo do futuro comprometeu-se com uma busca espiritual e foi um dos líderes espirituais da corte do faraó durante anos agora encontra-se quase na escuridão numa pequena sala onde o ar nunca entrará ou desde onde não voltará a ver o sol luta contra o pânico não pode sair cada vez é mais difícil respirar está escuro como se adivinhasse o que você está a pensar um sacerdote levanta-se com dificuldade devido a falta de luz repara no que ele está a fazer ajoelha-se tira umas folhas do bolso e amassa-as no chão de pedra quase não há luz tira a última tocha acesa e acende as folhas você nota mais luz quando a pequena pilha de folhas se incendeia vê brevemente as outras nos seus nichos algumas tem os olhos abertos cheios de terror sente uma doce fragrância e sabe o que é ah quão humano é tudo isto pensa ninguém nos falou disto obrigada homem sagrado envia estes pensamentos ao sacerdote enquanto sente um sentimento de evasão respira profundamente o fumo das folhas e sente a cabeça leve mas algumas inspirações profundas e perde a consciência já não há ansiedade a droga fê-la dormir para poder passar da vida a morte sem resistir finalmente surge um sorriso no seu rosto e é assim que os ladrões a encontrarão quando conseguirem atravessar as pedras para roubar as joias dos seus braços e pescoço as mesmas que o seu rei selecionou para levar consigo para a eternidade meus queridos acabam de presenciar a morte de todo o grupo auxiliar do faraó porque as coisas eram assim quando o faraó morria os assistentes espirituais acompanhavam-no para o túmulo para que pudesse dispor da mesma ajuda ao chegar ao além neste grupo está uma pessoa que presentemente teme de tal modo o compromisso e a iluminação que literalmente fugirá antes de se decidir a procurar Deus novamente neste momento sente-se incômoda e recorda que aproximar-se de qualquer intenção espiritual equivale a morrer mas é o momento de mudar de novo o amor de Deus suavizará o seu medo é o momento de voltar a entrar metaforicamente no túmulo porque desta vez ele não se fechará desta vez pode atravessá-lo para continuar a viver na terra Deus pede-lhe que neste momento considere a declaração da intenção da iluminação completa una-se ao grupo dos assistentes que rodeiam o rei dos reis mas desta vez viva a sua própria grande vida enquanto continua no planeta não haverá nenhuma morte prematura se decidir fazê-lo e o seu karma será quebrado escute a voz do amor que lhe fala agora sinta que esses sentimentos nunca mais o visitarão nunca mais tema o caminho espiritual porque esconder-se no fantasma do seu medo kármico é a energia típica deste lugar e assim é comentário final do escritor estas histórias foram especialmente poderosas para os assistentes naquela noite houve um grande silêncio na sala quando o crayon acabou as caras dos que tinham ouvido aquelas palavras mostravam que alguns deles se relacionavam com as histórias embora não fossem as pessoas destacadas por crayon tantos de nós temos passado por situações semelhantes em vidas passadas que estas histórias tendem a despertar sentimentos confusos e distantes e por um momento despertam também a parte de nós que é Deus e que sabe todas estas coisas com a verdade de quem realmente somos e daquilo porque temos passado alguns de nós encarnam em grupos portanto muitos dos que estavam ali naquela noite experimentaram os mesmos acontecimentos cada qual a sua maneira repetindo as palavras de crayon tendo tudo isto em conta será surpreendente que Deus vos ame tanto junto